Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Aqui saímos na varanda gourmet, aqui ela é usada de cozinha. A vista para o shopping. O quarto. Aqui com a porta de cofé. E de frente temos acesso ao banheiro. E aqui do banheiro voltamos para a sala. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.